O Brasil está mais perto de ter uma vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida e produzida aqui. Como você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, o novo imunizante iniciou a fase de testes com voluntários. E para falar dessa novidade, a gente conversa por telefone com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro. Boa noite, um prazer falar de um assunto tão importante para o país. Ministro, ontem o senhor participou em Salvador, na Bahia, do início dos estudos clínicos da primeira vacina produzida no Brasil contra a Covid-19 com aplicação da primeira dose em seres humanos. É um momento histórico para o país? Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico. Essa vacina é uma vacina de terceira geração, RNA. O nome inteiro dela é RNA-MCTI-Cimatec-HDT, que representa diversos parceiros. E nós temos a participação de cientistas brasileiros desde o início da concepção dessa vacina, em parceria também com cientistas americanos. Então, essa é uma vacina brasileira-americana, mas é importante que ela vai fazer parte agora do nosso arsenal, vamos dizer assim, de vacinas. Não só agora para o Covid, mas esse tipo de tecnologia é muito importante para o país, porque isso aí serve para doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya. Serve para as outras pandemias também, então o país ganha muito em ter essa tecnologia. Lembrando que nós temos outras 15 tecnologias também, por cientistas brasileiros, brasileiros, financiados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. E quatro deles estão já na Anvisa, desde o primeiro semestre do ano passado, estão na Anvisa, aguardando autorização para começar os testes clínicos. E como eu falei para o presidente Bolsonaro ontem, que ele ligou lá para parabenizar o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações por essa conquista, eu falei, olha, tem mais quatro chegando aí. Ministro, o senhor falou aí sobre essa nova tecnologia usada na produção dessa vacina. Seria uma das mais avançadas do mundo? Sem dúvida. Essa vacina, ela usa a tecnologia de RNA, mas ela tem um diferencial interessante, que ela usa uma partícula replicante e isso faz com que essa vacina possa ser aplicada em uma dose muito pequena, o que, obviamente, traz custos menores, mais facilidade de produção e, além disso, ela só afeta a área muscular ali, de onde ela é aplicada. E isso é suficiente para ter os efeitos. Eles vão testar agora na fase 1 e na fase 2, com diversos espaçamentos entre uma primeira dose e uma segunda, assim como diversas doses. E, aparentemente, vai ser necessário só uma dose. Ministro, a partir desses testes clínicos, em quanto tempo o senhor acredita que a vacina vai poder ser produzida, assim, em larga escala para ser disponibilizada no país? São três fases de testes clínicos, fases 1, 2 e 3. Cada fase dessa, a gente pode imaginar aproximadamente três meses, a depender dos voluntários. A gente precisa, então, que as pessoas se apresentem como voluntários. Existe no site do Ministério, gov.br.mcti, uma maneira das pessoas entrarem em contato, verificarem como participar e... São os limites, tem algum limite de idade, de 18 a 55 anos e tem alguns outros limites. Mas, as pessoas que não foram vacinadas ou pessoas que já tiveram vacinas também, podem participar. Então, precisa entrar em contato ali para descobrir como fazer, né? Então, está tudo escrito lá. Ministro, quanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações já investiu nas pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19? Nós recebemos, no ano de 2020, um orçamento extra que nós começamos a usar lá em março de 2020 já com o estudo das vacinas, né? Nós investimos em 15 tipos de vacinas. No total, naquele ano, foi 450 milhões para pesquisas e mais 550, aproximadamente, 600 milhões para empréstimos para empresas. E, desde o total, em termos de vacina, nós investimos, desde então, cerca de 40 milhões nas diversas tecnologias. E, agora, nos ensaios clínicos, a expectativa são 30 milhões para a fase 1 e 2 e 300 milhões para a fase 3, né? Para cada uma das vacinas. E a boa notícia é que nós temos garantido esses recursos para poder fazer os testes clínicos, não só nessa vacina, como em outras vacinas também, que sejam aprovadas ali pela Anvisa, que estão aguardando essa aprovação. E tudo isso, né? Graças ao trabalho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do governo federal como um todo, né? E também com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, o senhor acredita que o país tem capacidade e tecnologia para desenvolver, produzir e, inclusive, exportar vacinas para outros países? Nós temos capacidade de sobra e, agora, nós teremos, também, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que vai congregar todas essas tecnologias, vai ser capaz de produzir pequenos lotes de insumo para testes clínicos com os animais, os testes chamados pré-clínicos, assim como com as melhores práticas de laboratório, acompanhado pela Anvisa, acompanhado por empresas. Nós temos a Rede Vírus, que é a rede de cientistas, e a Rede Farma, que é a rede de empresas farmacêuticas. E esse centro, ele faz essa conexão. No próprio Cimatec, que é um dos parceiros do meu, Senai Cimatec, né? Ministro, o senhor está no Rio de Janeiro, onde ocorre a Rio Innovation Week. É um evento internacional de ciência e tecnologia. E nós temos, aí, o espaço do Ministério, que é a Vila da Ciência MCTI. Quais são as principais atrações, ministro? Olha, nós temos todas as nossas unidades vinculadas participando aqui conosco. Inclusive, eu ouvi na abertura do programa, aí, falando sobre a Infovia, né? Ali na região norte. Eu lembro que isso, aí, começou lá na época que eu era o ministro de comunicações. A gente preparou todo esse projeto. Estou muito feliz, né? De ver essa primeira etapa sendo construída, né? Então, isso é muito bacana. E nós temos várias unidades lá. Eu queria ressaltar aqui duas coisas, né? Primeiro, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, que ele fica em Tefé. Ele está mostrando alguns dos programas muito interessantes. Nós temos, por exemplo, 50 laboratórios que estão sendo instalados, né? Dentro da Amazônia, chamado Projeto Salas. Eles são os coordenadores. Nós temos já três dessas unidades para serem inauguradas. Espero que o presidente Bolsonaro possa ir lá comigo para fazer essa inauguração. Assim como embarcadores de vários países da Europa e outros países. Mas esse também tem o Providence. O Providence é um dos programas do Mamirauá, que é muito interessante. Está lá em demonstração. que são centenas, e a gente pretende espalhar isso para milhares, são câmeras e microfones espalhados pela floresta em lugares estratégicos. Conseguem acompanhar a biodiversidade, mas também conseguem servir com alguma ferramenta para detectar qualquer tipo de operação ilegal no meio da Amazônia. Então, isso é um ganho muito grande. Usa inteligência artificial, usa processamento de nuvem. É uma coisa muito interessante que está lá em demonstração. Também temos o CENEPEM, lá em demonstração, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde tem o Sirius. Esse ano a gente pretende completar o Sirius e adequar, ou melhor, colocar junto com o Sirius, um laboratório de nível de biossegurança 4. Começa a construção dele, que vai ser uma instalação única no planeta, para as pessoas conhecerem também esse projeto. E temos projetos de grafeno. O presidente Bolsonaro falava muito sobre nióbio, grafeno. Então, temos uma demonstração ali, muito bacana, de uma espuma de grafeno, que aqui no Rio de Janeiro, a gente já anunciou, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui com o doutor Sérgio, que é o secretário, a criação de uma unidade de fabricação dessas espumas de grafeno no Rio de Janeiro, vão servir para tirar óleo da Baía de Guanabara e outra aqui para outros lugares, para tirar de outros lugares também. Mas já é uma fábrica, é um desdobramento. Hoje em dia, já temos dezenas de produtos com base de grafeno e a maior usina de fabricação de grafeno da América Latina. E a gente vai falar mais sobre isso logo mais. Bom, conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Informações, Marcos Pontes. Obrigada, ministro, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigado, obrigado a vocês aí. Dizer que o Ministério está sempre à disposição. Outro assunto que vocês falaram sobre testes diagnósticos, o Ministério também desenvolveu testes diagnósticos nacionais brasileiros. É o ELISA, né, que está sendo já fabricado em quantidade, do Biomanguinhos. Está aí uma outra oferta aí para o Brasil. E eu fico muito feliz nesse Ministério, que vocês viram como uma ferramenta para a qualidade de vida das pessoas. Obrigado e as pessoas acompanharam no site do Ministério, gov.br barra ncti, tem muita notícia boa por lá. Tá, certo. Claro, uma pequena correção, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É isso aí. Obrigado, boa noite para vocês.